A Fala da Vila A Fala da Vila A Fala da Vila Eu imagino que sobra minha guia Fora da minha A minha praia é a grande área Eu tenho cara de salpado Gostaria, viciado no rabo de saia Eu quero que procuram, que chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu vou Meninas, tenha calma, que eu não sou de ninguém Vou lá pra todas no meu areia Deve ser mulher, que é mal na situação Deve ser o céu, que elas pedem o amor O amor eu tenho em cada peça um coração Deve ser o mel, que é mal na situação Deve ser o céu, que elas pedem o amor O amor eu tenho em cada peça um coração Eu sou o robinho de dar paixão Elas dizem que sou galinha, que era fora da minha E a minha praia é agradável Eu tenho cara de safado, mulher em paz Gostaria, viciado no rabo de saia Depois me procuram, que chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu vou Meninas, tenha calma, que eu não sou de ninguém Vou lá pra todas no meu areia Deve ser mulher, que é mal na situação Deve ser o céu, que elas pedem o amor O amor eu tenho em cada peça um coração Eu sou o robinho de dar paixão Deve ser o céu, que elas pedem o amor Deve ser o céu, que elas pedem o amor O amor eu tenho em cada peça um coração Eu sou o robinho de dar paixão Eu sou o robinho de dar paixão Eu sou o robinho de...